Galera, quantas vezes você conversando com alguém, né? Ou você em casa, vendo algum filme, de repente você o quê? Você... Quer dormir? Me quer dormir? Ai, puxa, me quer dormir a noite, não podia dormir contigo. Como falar a mesma coisa em português, o mais brasileiro possível? Claro também que tem a forma mais simples de você falar isso e tem as formas mais brasileiras também para você usar. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você gostou do material, se já aprendeu algo com os meus vídeos, ajude outras pessoas também, ok? Você também estará me ajudando e se ajudando porque eu continuarei gravando mais vídeos aqui para vocês. Então a ideia é que todos possam aprender através desse conteúdo. Antes de explicar as formas de dizer me quer dormir, vou ter que explicar para vocês dois verbos cruciais, ok? Primeiro verbo, o verbo encostar, que é quando você está encostado em algum lugar, ok? Eu posso estar aqui, encostado, ok? E o outro verbo é deitar. Então eu posso estar em pé, posso estar sentado ou posso estar deitado. Ou você dorme escorado, encostado, na verdade, em um lugar. Você se encostou ou se escora também, você pode usar. Mas geralmente para dormir você não fala, eu me escorei na cama, você fala, me encostei no sofá, ou me encostei na cama, ou me deitei na cama, e o quê? Pum, fica ligado. Me encostei no sofá e eu estava tão cansado que eu peguei no sono. Peguei no sono, ok? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque eu vejo muita gente, mas muita gente, falando, eu fiquei dormido à noite. À noite? Não. Ontem à noite, eu caí no sono, né? Peguei no sono. A outra também que você pode usar, que já é tipo, você dormiu, tipo, blá, como chegou muito cansado em casa, você sentou ali no sofá, colocou uma musiquinha e de repente... capotou. O que é capotar? O carro, você está vindo no carro, bateu o carro... O carro capota, gira, né? Então, quando o carro capota, geralmente o carro fica todo destruído. Então quando você capota, é porque você, nossa, estava tão cansado que você chegou e... capotou, ok? É uma forma mais exagerada para você falar que dormiu profundamente, assim, tipo, caí na cama e tchau. Você vai poder usar, me encostei no sofá e peguei no sono, me encostei no sofá e capotei, ou deitei no sofá ou deitei na cama, né? Deitar na cama, em pé, deitado, sentado... Em pé, sentado, deitado... Continuando. Ontem, eu deitei na cama, comecei a ler um livro. Caramba, passou cinco minutos e eu cochilei, né? Eu estava lendo o livro aqui... Caramba, eu estou cochilando, eu estou pescando, né? Você está pescando, eu estou tentando manter, me manter acordado, mas está difícil. Eu estou muito cansado. Então dá vontade de dormir. Então começa a cochilar, ok? Estou cochilando. Não sei se você é das pessoas que depois de almoçar, você almoça e você fala... Estou com a barriga cheia, estou assim satisfeito. Eu vou dar uma cochiladazinha ali, cinco minutos, né? Aqueles cinco minutos que se tornam dez, quinze, vinte, meia hora. Uma hora, né? Até você se acordar e você... Caramba, caí no sono, né? Eu perdi a hora. Eu ia cochilar cinco minutinhos e passei da hora. Outra forma de dizer que você se quer dormir é que você apagou. É como, ah, para você, ah, para você. Mano do céu, cheguei em casa ontem e apaguei. Apaguei, eu passei o dia inteiro na rua resolvendo as coisas lá da empresa, tá, não sei o que, tá, 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 tá. E cheguei em casa, apaguei. E outra coisa, para exagerar, exagerar ainda mais. Apaguei geral, ou seja, apaguei geral, já completamente, entendeu? Apaguei completamente, apaguei geral. Nossa, apaguei geral. Eu não estava com vontade de fazer nada, eu queria só dormir. E por último, seria o me quede dormiu, ou seja, quedearse dormiu, seria como adormecer, ok? O verbo. Então seria a forma mais formal de você falar que te quedasse dormir. Ontem eu adormeci, eu estava conversando, eu fui fazer tal coisa, fui sentar um pouco no sofá lá e estava tão cômodo, tão aconchegante, que eu acabei adormecendo, ok? Agora, a parte extra, né, para vocês aí que ficam até o final. Já falando de dormir, né, tá, quando você dorme, antes de dormir, você pode ter sono. Eu estou com muito sono, eu estou com sono, eu estou lento, eu estou com sono, eu quero dormir. Eu preciso dormir. Por quê? Porque eu tenho sono. Quando você dorme, você pode sonhar. Ou seja, você supõe que todas as noites a gente sonha, né? Mas algumas vezes você lembra. Algumas vezes você lembra do sonho. Você pode ter um sonho bom, ok? Ah, eu tive um sonho muito bom, que eu viajava para tal lugar, não sei o quê, tal e tal. E a outra coisa, que é o negativo, é que você teve um pesadelo. Nossa, eu acordei assustado, eu tive um pesadelo. Minha família, alguém da minha família morria no pesadelo, né? Ou eu morria no pesadelo, já aconteceu comigo de ter pesadelos que alguém me matava, me disparava alguma coisa, eu acordava assustado. Ou você caindo de algum lugar, né? Você ali tipo, voando, 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 voando. Ah, vou morrer, vou morrer. E depois, ai, caramba. E você acorda com o coração batendo a mil, né? Por que eu estou falando isso? Para você notar a diferença entre ter sono, que é o que acontece antes de você dormir, ok? Eu tenho um sono, então eu vou dormir. Depois que eu durmo, eu tenho sonho. Ou também eu posso ter um sonho de fazer alguma coisa. Eu tenho um sonho de conseguir, não sei o quê. Porque em espanhol, o sueño, tengo sueño, e tuve um sueño, é igual. Essa é a mesma palavra. Então muitos de vocês falam errado em português por conta disso. Então, ah, sueño, em português é sono. Então, ah, ontem eu tive um sono, não sei o quê. Teve um sono? Como teve um sono? Teve um sono que depois dormiu? Como é que é? Então, diferença, ok? Ter sono antes de dormir, o sonho que você dorme, né? Você está durante a dormida lá, você tem um sonho. Ou você tem um sonho de conseguir algo. E claro, sem esquecer do pesadelo, ok? Um pesadelo inesquecível. Não sei se vocês já tiveram algum pesadelo. Várias vezes, o mesmo pesadelo. Várias vezes. É assustador, né? Caramba, outra vez eu tive esse pesadelo. Outra vez esse pesadelo, será que vai acontecer? Por último aqui, só complementando o cochilar, ok? Você também pode tirar uma soneca, ok? Você pode dar um cochilo, tirar uma soneca, né? Eu vou dar uma soneca. Não dar uma soneca não, tirar uma soneca, ok? Tirar um cochilo também, na verdade. Eu vou tirar uma soneca, tirar o cochilo, ok? Então uma soneca é uma dormida curta. É tanto que quando você... Se você tiver o seu celular em português, que eu altamente recomendo que você deixe o seu celular em português, ok? Quando o alarme toca de manhã, né? Pim, 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 pim... Aí aparece o quê? Soneca, né? Snooze. Aí você vai lá e pum, mais cinco minutos. Outra vez, soneca, mais cinco minutos. E isso continua, né? Continua. Então me encostei no sofá e peguei no sono, e capotei, e cochilei, e apaguei, e apaguei geral, ok? E adormeci. Como sempre, deixa aí o comentário de vocês, ok? Eu leio os comentários de vocês. E claro, eu peço, peço muito mesmo, de coração, agradeceria de coração se vocês, somente se vocês, acharem esse conteúdo útil. Se vocês aprenderam algo com esse material, compartilhe com alguém, ok? Finalizamos aqui esse vídeo com isso. Espero que vocês tenham aprendido. E nunca mais na vida, falem, eu fiquei dormido. Não, ok? Eu caí no sono, eu peguei no sono, beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau. Tchau.